Este ano será um ano de crescimento. A máquina chegou para derrubar as casas, os barracos, botar as famílias para fora. Nós estamos aqui tentando lutar, vamos ver aí. Saiu uma criança enrolada em um pano para pedir arregos na casa dos outros. Deu dois tiros e ele falou, você quer o que conseguiu ir no pano? Isso dói demais? Quem é que o pobre vai viver? Isso que eu pergunto, isso que eu pergunto, como é que o pobre vai viver? Não tem condição do pobre viver mais? O pobre vai ter que morrer a míngua, a míngua na miséria. Não tem saúde, não tem educação, não tem moradia, não tem trabalho, não tem expectativa de nada. Nós estamos trabalhando, contando com a generosidade da cidade. Conquista está feliz. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.